O Ministério que promove a promoção e a proteção de crianças e adolescentes. Sim, eu falo do Infância Protegida, mas o Ministério da Igreja Batista da Lagoinha que está aqui para edificar aqueles que precisam. O Espaço Infância Protegida é o Ministério da Igreja Batista da Lagoinha e que compõe a Rede Nacional Infância Protegida. E que é uma rede diversificada, uma rede ampla, multidisciplinar e que nós desenvolvemos várias ações com o intuito de promoção e proteção da infância e da juventude. Ele tem como alvo realmente cuidar da criança e do adolescente em todas as suas necessidades. Porque nós vimos que a criança realmente é muito vulnerável e tem aumentado o número grande de violência contra a criança, principalmente a violência sexual. Então nós estamos aqui realmente para cuidar, para apoiar, para aconselhar, para direcionar para outras entidades que realmente cuidam também da criança, que realmente ela seja protegida. E para que ela realmente possa continuar se desenvolvendo, crescendo, ampliando a sua mente e realmente que os direitos da criança sejam exercidos. Atualmente o Infância Protegida tem vários projetos, tem várias linhas de atuação. Um dos nossos projetos, nós trabalhamos com as meninas de 7 a 12 anos, que é um projeto chamado Princesa aos Olhos do Pai. É onde nós desenvolvemos com as meninas a identidade, autoestima, cuidado com seu corpo e o relacionamento com a sua família. E também nós começamos a ver a preocupação de trabalhar com os meninos. Então nós criamos um projeto chamado Valentes do Rei, para meninos de 7 a 12 anos. E no qual também nós desenvolvemos essa questão da identidade, a paternidade. Então nós mostramos para este menino que ele pode ser corajoso e dizer não para tudo aquilo que o mundo tem oferecido. Em especial, neste mês de maio, o Ministério está engajado na campanha Maio Laranja, que conscientiza pessoas contra abusos a crianças e adolescentes. O mês de maio é um mês muito importante quando nós falamos de proteção à criança. Desde 2000, nós temos o Brasil 18 de maio, que é o Dia Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra Criança e Adolescente. E em Belo Horizonte, especificamente, nós temos o Maio Laranja. Ou seja, um mês onde existem muitas mobilizações, muitas atividades voltadas para esse tema. O enfrentamento à violência contra crianças e o adolescente, em especial a violência sexual. Então o Infância Protegida está preparando muitas atividades, ainda à distância, virtuais, mas também de apoio para que profissionais, para que os pais possam trabalhar esse tema. E eu conto com você, que no mês de maio, esteja engajado, engajado no enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. Conto com você. A Clínica Infância Protegida, ela é um dos braços da Rede Internacional Infância Protegida, que atua no atendimento a crianças e adolescentes, bem como seus familiares. Nos últimos dois anos, nós realizamos mais de 3.500 atendimentos em psicologia e psicopedagogia. Muitas dessas crianças e adolescentes que foram atendidas são crianças vítimas de algum tipo de trauma ou algum tipo de violência, principalmente a violência sexual. A Clínica, ela atende presencialmente, no mesmo endereço onde funciona o Espaço Infância Protegida, e também atendemos virtualmente, pelo site www.clinicainfanciaprotegida.com.br. Os agendamentos, eles podem ser feitos tanto pelo site, quanto pelo nosso telefone, que é o 319-9358-5018, ou pode ser acessado também pela nossa rede social, pelo Instagram, que é arroba Clínica Infância Protegida. Lá você vai ter todas as informações necessárias. Já pode entrar em contato no telefone que eu disse, para poder fazer já o seu agendamento para ser atendido. Você que gostaria de conhecer mais sobre o Infância Protegida, sobre os nossos projetos, sobre toda a nossa área de atuação, você pode vir aqui no prédio, na Antônio Carlos, 2646. Nós atendemos aqui de manhã, na parte da tarde, até as 19 horas. Vai ser um prazer te receber aqui. E também precisamos de pessoas que possam se voluntariar, na área de psicologia, pedagogos, pessoas que realmente tenham chamado a trabalhar com criança. Só abrindo parênteses que nós atendemos qualquer tipo de criança. Criança que esteja dentro da igreja, também criança que esteja fora da igreja. Todas as pessoas são acolhidas, são atendidas aqui. E nós queremos realmente conhecer, estamos de braços abertos para receber você aqui.